Olá amigos do Floresta Notícias, estamos aqui na R.O. Gás E vamos sortear aqui hoje uma linda máquina de lavar Tá aqui na caixa aqui, que você pode acompanhar aqui Já tá no papel de presente, pra ser entregue para o ganhador de hoje Que comprou aqui o gás aqui na R.O. Gás Vamos falar com o Tuta Tuta, e aí, como é que foi a promoção? Foi... Correu beleza? Foi tudo tranquilo, beleza pura Como é que foi aqui? As pessoas compraram aqui um bujão de gás Ou enfim, qualquer produto aqui, concorrendo aqui ao máquina de lavar Sim, cada um que comprou uma botija, ganhou o seu cupomzinho Preencheu, trouxe na urna, e agora nós vamos sortear ela Maravilha, então, vamos saber quem vai ser o ganhador Dessa linda máquina de lavar, que comprou aqui na R.O. Gás No promoção final de ano, premiado aqui Põe aqui em cima a urna, com os cupons, vamos despejar aqui em cima da urna mesmo, né? E vamos saber aqui quem vai ser o ganhador Aí dessa linda máquina de lavar Que comprou aqui na R.O. Gás, aqui no bairro redondo, né? Você que precisa comprar um gás, é muito fácil É só você ligar no telefone aqui No 9608-5150 Da Amazon Gás O gás da Amazon Gás aqui, né? Vamos pegar aqui o cupom aqui Aqui está todos os cupons Tuta! Fecha o olho aqui, mete a mão dentro Mete a mão aqui no meio aqui dos cupons E vamos saber quem vai ser o ganhador Dessa linda máquina de lavar Agora aqui na promoção da R.O. Gás Isso, isso Aí, pronto Já saiu o ganhador E vamos ver quem vai ser o ganhador de hoje Aqui na promoção Promoção fim de ano Da R.O. Gás Dissebidor de gás aqui em Alta Floresta Foi a Martinho Martinho Soares De Magalhães Rua Presidente Prudente Número 5865 Final telefone 22 Faturou então Uma linda máquina de lavar aqui É, aí só agradecer ele Que venha buscar o presente dele, né? Aí o Tuto vai ligar pra ele E vai falar assim, ó Venha buscar a sua máquina de lavar Que faturou aqui uma linda máquina de lavar De 12 quilos, ó Dá pra lavar a roupa aqui Bastante Tuto, obrigado pela participação Você também, meu Muito obrigado E que seja um bom ano pra nós aí, né? Pra frente É isso aí Então, feliz ano novo pra você Que participou aqui da R.O. Gás Pessoa de gás Não esqueça, ó Ligue o telefone 99608-5150 E peça seu gás Da Amazon Gás Aqui no Tuta Gás Beleza? Até mais Tuta Gás E peça seu gás E peça seu gás E peça seu gás